Onde namoro Eu tenho 30 anos, mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa Menina nova é muito boa, mas mete medo Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de 30 Sendo distinta a gente erra, ela perdoa Vale o capricho, pode ser de qualquer raça Ser africana, italiana ou aleboa Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos 40 anos, nasce nos planos pra futuro das pessoas Quem casa cedo logo fica separado, porque a vida de casado às vezes enjoa Dona de casa tem que ser mulher madura, porque ao contrário os problemas se amutou Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa Vou me casar pra ganhar o seu carinho, viver sozinho a gente desacorçou E um gaúcho sem mulher não vale nada, é que nem peixe viver fora da lagoa Vou resolvido contrariar os meus parentes, aquela gente que vive falando à toa Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa